Na manhã desta terça-feira, 20 de agosto, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais, CDQMG, Defesa Civil Municipal e Polícia Militar de Meio Ambiente, deram continuidade à Operação Verde Minas. Hoje, aqui em Patrocínio, nós estamos lançando a Operação Verde Minas. Nada mais é do que consensar a população a evitar queimadas, para que o fogo não se propague tanto nas matas e florestas, como também evitar queimadas em lotes vagos. Então, nada mais é do que realmente consensar a população sobre os riscos e prejuízos que as queimadas causam. Então, vai ser a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Estadual de Florestas, a Defesa Civil do Município. Então, todos esses órgãos estão envolvidos hoje em patrocínio para levar algumas informações e orientações à população para evitar as queimadas. No período de tiagem, o tempo está seco, baixa umidade do ar, associado agora com o calor, vegetação seca, então é propício às queimadas. O que a gente pede à população? Se for fazer um tipo de queimada, existe a previsão legal junto aos órgãos ambientais. evitar colocar fogo em lotes vagos, as mais das rodovias, o solo vai ficar pobre, vai causar erosão, historiamento dos leitos das nascentes, dos rios, dos córregos. Então, é um trabalho que nós temos que levar realmente à população, que não é só a queimada, não é só a fumaça que causa o transtorno. Então, existem outros vários aspectos que são desencadeados através da queimada. Fora os danos e prejuízos ao meio ambiente que são incalculáveis. A vegetação é morta, animais são mortos, então, realmente, a população tem que ficar consciente de que provocar queimadas pode causar esses danos e prejuízos ao meio ambiente. Realmente, a população não ficar só escutando a gente falar, realmente, é ficar imbuído, vestir essa camisa de prevenir, coibir, se ver uma pessoa colocar fogo em determinado local, ligar no 190, denunciar. Então, esse é o papel da população para que nós tenhamos um meio ambiente equilibrado, saudável, e que as pessoas realmente evitem as queimadas. Eu sou o Sargento Alexandre, da Polícia Militar de Minas Gerais, trabalho na atividade de meio ambiente, aqui no quarto grupamento em patrocínio. E é isso, a Polícia Militar de Minas Gerais, através do policiamento de meio ambiente, está realizando, no mês de agosto, a Operação Verde Minas, que visa coibir a prática de incêndios florestais e queimadas sem autorização do órgão ambiental. Na data de hoje, a gente está realizando a fase aqui em patrocínio, com essa operação, e a gente vai sair a campo, fazer uma ação educativa, e também de repressão, na zona rural, as queimadas e incêndios. Então, na data de hoje, a gente vai fazer essa ação educativa, a princípio é uma blitz na rodovia MG 230, conscientizando os condutores, usuários da via, e os proprietários das fazendas, sobre o risco dos incêndios florestais, sobre a não indicação de fazer queimada nessa época, tendo em vista que, devido ao clima, o risco da propagação do fogo é muito grande, de se perder o controle e causar um incêndio florestal. Eu sou o sargento Célio, coordenador municipal da defesa civil de patrocínio. Essa operação está sendo realizada em todo o estado de Minas, com o intuito é conscientizar as pessoas a não realizar o crime, a prática de queimadas, e incêndios florestais, que nesse período de estiagem, infelizmente, está ocorrendo de forma desordenada e criminosa. A queimada e os incêndios florestais é considerado crime, de acordo com o artigo 41, da lei 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais. Então, é previsto a prisão e reclusão de 1 a 4 anos. Então, independente de se for no meio rural ou meio urbano, o enquadramento é esse. Então, primeiro, a conscientização, o motivo dessa operação, e os trabalhos que a defesa civil municipal vem desenvolvendo, é a conscientização da população a evitar esse tipo de crime. Por quê? A queimada e os incêndios florestais, eles prejudicam e muito a qualidade de vida da população. Por quê? Ela causa danos à flora, à fauna, às pessoas, que através da emissão de grande quantidade de fumaça, causa também a poluição. Então, o intuito é conscientizar mesmo a população para evitar esse tipo de crime. E caso alguém depare com um autor provocando esse tipo de crime, pode fazer a denúncia através do 190-193-181 ou 199, que é o telefone da defesa civil.